E vamos à partida. Atenção! Foi dada a partida para o quinto páreo, prova especial Moacir Carvalho. Boa largada. Vai tomando a ponta Bárbara do Truque. Livrou a ligeira vantagem para a Vera Emotion, que avança junto à cerca interna. Vai tentando a primeira colocação. Vera Emotion tomou a ponta, cabeça a pescoço, Bárbara do Truque corre em segundo. Que classe? Aparece em terceiro ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final da prova especial Moacir Carvalho. Lá por dentro tem vantagem, Vera Emotion, meio corpo, um corpo inteiro. Bárbara do Truque corre em segundo, que classe. Mais próximo em terceiro, avançando cá por fora o Kranilov. Também próximo em quarto, que classe engrenou por fora e tomou a ponta. Já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem. Lá por dentro ganhando o terreno, Bárbara do Truque tomou a segunda colocação. Na ponta continua que classe, mantém um corpo, um de luz de vantagem. Bárbara do Truque corre em segundo, vão se aproximando do vencedor. Firme na ponta, que classe, vários corpos. Bárbara do Truque na dupla, cruza uma faixa final. Primeiro o que classe, segundo o Bárbara do Truque, depois...